A secretária de Estado de Educação do Distrito Federal anunciou retificação de um novo concurso público, organizado pelo Instituto Quadriques, que tem como objetivo preencher 812 vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais em nível superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 2 de agosto de 2022 até o dia 31 de agosto do mesmo ano, observando o horário de Brasília. No site da organizadora, a inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia entre R$ 56,00 e R$ 83,00. O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final. Acesse já nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.